Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Moinho, Jornal X, notícias até o fim, edição de... Segunda-feira é 1º de março de 2021, aniversário de 456 anos da cidade do Rio de Janeiro, vamos ao Manchester! Fogo cruzado, ferreiro tem queda, de 90% no número de vítimas de bala perdida no Grande Rio. Fio... O Tantã entrega 600 mil doses da Coronavaca ao Ministério da Saúde. Ao fechar o comércio, vem o desemprego em massa, diz Bolsonaro. Corpo de pescadores lá parecido no barro da Barra da Tijuca é encontrado em Santa Catarina. Após ser vendida com uma rasteira por gerente de magazine, consumidora será indenizada. Morre de fechar 160 concessionárias, vai ter de brigar pelas lojas que vão restar. Assaltante de carro morre durante confrontos com pendinões em um novo na zona norte do Rio. Se arrombou, se arrombou, se arrombou, se arrombou, não sei se trocou tio com a polícia ou não, mas a bala bateu e voltou. É, quem assiste o alerta nacional na RISTV na Tijuca, sabe de que música está falando. Rio ganha o primeiro conselho de favelas. Rafael Alves, acusado de operar queijo da tropina, deixa a cadeia. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, União Fluminense, entenda por que torcedores de Fluminense querem o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Marcão revela com vista para Thiago Silva retornar ao Fluminense, esperando ele para a Libertadores. Mesmo sem acerto oficial, o patrocinador do Flamengo já vende nova camisa com o nome de Rafinha. Gilvan se despede do Atlético do Aniense para assinar com o Botafogo. Marcelo Cabo, novo técnico do Vasco, já ficou desaparecido por 40 horas e foi encontrado em motel. Marcelo Cabo, se não me engano, foi técnico do Atlético do Aniense. Zico vê Gabigol próximo de ser o maior atacante da história do Flamengo e afirma, pode fazer muito mais ainda. Do apoio de segurança do Flamengo, a emoção na paróquia. Os baixos dois, a peregrinação de Rodolfo Landim e Bruno Spindle. O jogador do Flamengo faz procedimento para diminuir o tamanho das orelhas. Confia o resultado. Na coluna Gaza, Record sofre com a escassez de nomes e repete apresentador em produtos diferentes. Fantasia do monstro irrita para o Jota, cantor perde ajuda a produção. Cervani Brito revela sufoco com a internação do filho Henrico. Globo se manifesta sobre os sintomas dos Brothers e suspeitas de Correio de 19. Dei muito e receba infinitamente mais. Desmama a vida sobre doações à igreja. Fiuk revela que já deu beijar sem ator a Globo. Confia quem foi. Tony Salles aponta possível gravidez de Loyana em prota e Léo Santana se pronuncia. Dani Calabresa é pedido em casamento na Disney. Disse sim. Fua revela que foi abusada, que já foi abusada sexualmente. Gritei e ninguém me ajudou. Justiça nega pedido de segredo de ação. O que fã move contra Anitta em Netflix. Na coluna no WhatsApp, tratamento precoce com cloroquina faz burro gerar casos de cloro de Covid-19. E ainda... O Hospital do Câncer pede para você repassar foto de flores porque a cada dez pessoas eles ganham um euro. E ainda... Cortela! Escreve o texto. Tu vai andando com a tua xícara de café? No destaque bizarro, tornados assolutam em estrada argentina. Mas fenômeno. Na realidade, eles saem de nuvens de gafanhotos. Ou melhor, gafanhotos não. De mosquitos. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Mourinho começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega ao estilo e uma... Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade pra vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma pra conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo pra deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo pra cuidar da sua beleza e de quem você ama. Pra curtir uma chamada com os amigos e pro almoço colorido. Tem de tudo pra sua casa ficar brilhando e pra aquele momento feliz com a família. Tudo junto num só Big. Com Big e barato somos Big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta na minha boca. Explode essa sensação. Com Valda Friends, eu quero mais eu e você. Valda Friends, pra refrescar em um, dois, três. Com Valda Friends, vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, mais que amigos, friends. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConectSUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil Imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desleixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco. Mas não tem nada, não é só fase ruim. Comprei umas camisas e até umas calças jeans. Finalizei a compra e me surpreendi. Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanos faz. Eu tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Ela não faz feliz, Pernambucanos faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanos faz. Eu quero cashback em paz. Embeleze. Sempre linda, sempre eu. Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex Superfood. Tô com Novex. Feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora as notícias, por favor. Ok? 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 Já está no ar o jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Vamos agora com as notícias. Exclusivo de um dia, fogo cruzado. Fevereiro tem queda de 90% no número de vítimas de bala perdida no Grande Rio. Três pessoas foram vítimas em fevereiro deste ano e 29 no mesmo período de 2020. Os dados foram coletados até as 9 horas da manhã deste domingo. Em fevereiro a plataforma fogo cruzado registrou 370 sentiloteios ou disparos de armas de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro. O dado indica uma queda de 6% em comparação com o mesmo período de 2020 quando foram 401 registros. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo jornal O Dia. Entre os baleados no Grande Rio em fevereiro, três foram vítimas de bala perdida. Um deles não sobreviveu. Houve queda de 90% no número de vítimas em comparação com o mesmo período de 2020, quando 29 foram atingidas, sendo que 2 morreram e 27 ficaram feridas. Também houve redução de 10% nos registros para participação de agências de segurança durante o tiroteio ou disparo, como por exemplo, em operação, ação e assalto à agência. Do total de tiroteios em fevereiro deste ano, 375, em 133 deles houve presença dos agências. Já no mesmo período de 2020 foram 148 registros com agências envolvidos. Ao todo, 186 pessoas foram baleadas em fevereiro. Destas, 89 morreram e 97 ficaram feridas. O número de mortos e de feridos é de 15%, ou melhor, o número de mortos e de feridos é 15% e 17%, menor respectivamente comparado ao mesmo período de 2020, quando foram 105 mortos e 117 feridos. Entre as vítimas deste ano estava a pequena Ana Clara Machado, de 5 anos. A menina foi morta por bar, perdida, enquanto brincava com o primo na porta de casa em pena do Tio Municipal em dia 2. No momento em que a Ana Clara foi atingida, havia uma operação policial na região. Confia alguns detalhes sobre a violência armada no Grande Rio em fevereiro. O Rio de Janeiro concentrou 58% dos tiroteios registrados na região metropolitana em fevereiro, 375. Foram 219 no município. São Gonçalo, 45, Duque de Caxias, 31. Galforros, 29. São João Dmit, 11. Intel, 10. Vieram em seguida no ranking com mais tiroteios. Em comparação com Janeiro, que teve 426 tiroteios ou disparos de armas de fogo, Fevereiro, com 375 registros, apresentou queda de 12% nos tiroteios. Também houve queda de 23% no número de mortes e de 7% no de feridos. Foram 89 mortes e 97 feridos em fevereiro e 136 mortes e 104 feridos em Janeiro. Em fevereiro, o dia 9 com 16 registros, teve maior número de tiroteios ou disparos de armas de fogo no mês. O dia 2 teve maior número de mortes. Foram 13. E o dia 3 com 12. Foi o dia com mais tiroteios. A Praça Seca na Zona Oeste do Rio foi o bairro do Grande Rio que concentrou o maior número de tiroteios ou disparos de armas de fogo em fevereiro. Foram 22 registros. A Vila Kennedy, também na Zona Oeste, cresceu uma posição no ranking e ficou em segundo lugar empatada com a Tijuca, com 14 tiroteios ou disparos cada. Em seguida, vieram Cidade de Deus com 12 e Paulinho e Leforrocho com 11. Houve 53 tiroteios ou disparos de armas de fogo em áreas com unidade de Polícia Pacificadora, o PP. Em 15 destes tiroteios, houve participação de agentes de segurança. Ao todo, duas pessoas foram mortas e 15 pessoas ficaram feridas nessas áreas. Macacos 6, Complexo da Penha 6, Formigas 5, Turano 5 e Borel 5 foram as mais afetadas pelos tiros. A Zona Norte do Rio, com 112 tiroteios ou disparos de armas de fogo, concentrou 30% dos registros da região metropolitana do Rio em fevereiro, 335. Em seguida, vieram a Baixada Fluminense, 94. Zona Oeste, 78. Leste Metropolitano, 62. Região que concentra os municípios de Niterói, São Gonçalho, Itaburari, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Itanguá no centro, 23, e Zona Sul do Rio, 6. A Zona Norte teve o maior número de mortos, 30. E a Baixada Fluminense concentrou o maior número de feridos, 36. Houve 6 chacinas em fevereiro, que deixaram 29 mortos em total. Em todas, houve participação de agentes de segurança. Em comparação com o mesmo período de 2020, quando também foram 6 chacinas, houve aumento de 53% na quantidade de mortos. Em fevereiro de 2020, foram 19. Em 5 delas, houve presença de agentes de segurança. Ao todo, 14 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio, em fevereiro. 7 deles morreram. 1 em serviço, 4 fora de serviço e 2 aposentados ou exonerados. E 7 ficaram feridos, 3 em serviço e 4 fora de serviço. O número de agentes baleados é 40% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, quando 10 são baleados. 5 mortos, 1 em serviço, 3 fora de serviço e 1 aposentado ou exonerado. E 5 feridos, 1 em serviço e 4 fora de serviço. 2 crianças com idade inferior a 12 anos, 5 adolescentes, entre 12 anos e 7 anos. E um idoso com idade a partir de 60 anos, foram baleados no Rio de Janeiro, em fevereiro. Destes, uma criança e 2 adolescentes morreram. Entre as vítimas estava Raí Pinto Faria, de 14 anos. O adolescente foi morto ativo durante uma operação policial no Campinho, na Zona Norte, no dia 22. Ele, que era conhecido por trabalhar carregando compras de supermercado na região, foi abordado enquanto jogava no celular na porta de casa. Raí só foi encontrado horas depois. Já morto no Hospital Saúde do Filho, no Meia. Em fevereiro de 2020, foram 5 crianças, 9 adolescentes e 2 idosos baleados. Destes, 5 adolescentes e 1 idoso morreram. No acumulado do ano, de janeiro e fevereiro, o fogo cruzado registrou 801 tiroteios ou disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, 406 pessoas foram baleadas. Destas, 205 morreram e 201 ficaram feridas. Em comparação com o mesmo período de 2020, houve queda de 4% no número de tiroteios, e de 8% na quantidade de mortos e de 4% no número de tiroteios. No acumulado, entre janeiro e fevereiro de 2020, foram 831 tiroteios, que deixaram 433 pessoas baleadas, sendo 223 mortas e 210 feridas. O Butantan entrega 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com as novas doses, o Instituto totaliza 3,7 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações, PNI. Uma remessa de 600 mil doses da vacina Coronavac contra o Covid-19 será entregue neste domingo, dia 27, ao Ministério da Saúde. De acordo com o Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina no Brasil, novos lotes devem ser encaminhados à Páscoa nos próximos dias. O laboratório, porém, não especificou as quantidades. Com as novas doses, o Butantan totaliza 3,7 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações, PNI, que, por sua vez, é responsável pela avaliação e distribuição das doses para cada estado. De acordo com o diretor de Mascovas, 8,2 mil litros de insumo para a produção da vacina são esperados até o próximo dia 2 de março. A possibilidade é a produção de pelo menos mais 3 milhões de doses. De acordo com o contrato de compra assinado pelo Ministério da Saúde, o total de 100 milhões de doses da vacina será entregue pelo Butantan ao PNI até setembro deste ano. O Instituto, porém, anunciou que será possível entregar o total de doses antes do prazo estipulado em agosto. Ao fechar o comércio, tem o desemprego em massa, diz Bolsonaro. Nos últimos dias, estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte restringiram a circulação de pessoas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez neste domingo uma crítica ao fechamento de estabelecimentos comerciais, uma medida que vem sendo adotada por vários estados. Em mensagens nas redes sociais, o presidente afirmou que, hoje ao fechar o comércio e novamente obrigar a ficar em casa, vem desemprego em massa com consequências desastrosas para todo o Brasil. Mais de 250 mil pessoas já morreram de Covid-19 no país. Nos últimos dias, estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte restringiram a circulação de pessoas, fecharam lojas e, em alguns casos, decretaram lockdown. As medidas buscam evitar aglomerações e reduzir a escalada da Covid-19 no país em uma mesma situação das UTIs. Dados da Fiocruz, indicavam na sexta-feira que, em 17 capitais, a ocupação dos leitos é de, pelo menos, 80%. O aperto com o ouvido pelos estados irritou o presidente Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, ele afirmou que, No entanto, o presidente não apresentou detalhes sobre como os estados se tornariam responsáveis pelo auxílio, o benefício que foi pago em 2020 com recursos federais de abril a dezembro. Desde o início da pandemia, Bolsonaro vem se apresentando como um crítico do isolamento social, medida defendida por sanitaristas e organizações médicas de todo o mundo como um mecanismo para reduzir o contágio e, consequentemente, números mortos. No Brasil, o isolamento social voltou a ser aplicado pelos estados em um momento em que o governo federal tem dificuldades para promover a vacinação em massa. Até agora, 10.457.694 pessoas foram contaminadas no país. As mortes, 252.988, representam 2,4% do total. Apenas 3% da população brasileira, 6.422.545, foram, ou melhor, foi vacinada. O comentário de Bolsonaro nas redes sociais surge em um momento de preocupação do governo com o crescimento econômico. Dados do Banco Central mostram que, em 2020, a atividade econômica teve retração de 4,05%. Os últimos meses do ano foram marcados por certa recuperação, mas o próprio Banco Central vem indicando que o início de 2021 cerra as dificuldades. A autarquia vê a possibilidade de nova retração econômica no primeiro trimestre. Em eventos públicos, o presidente do Banco Central, Alberto Campos Neto, tem afirmado que os resultados econômicos seriam melhores apenas na segunda metade de 2021. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem mantido o discurso de que a vacinação em massa é decisiva para a recuperação. Na postagem deste domingo nas redes sociais, Bolsonaro defendeu ainda que a saúde no Brasil sempre teve seus problemas. Segundo ele, a falta de UTIs, o principal motivo para os estados apertarem as restrições, era um dos problemas e certamente um dos piores. O corpo de pescador desaparecido no mar da Barra da Tijuca é encontrado em Santa Catarina. O enterro da vítima acontece nesta segunda-feira no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. O corpo do pescador Marcelo da Silva Barbosa, desaparecido até o dia 13 de janeiro no mar da Barra da Tijuca, será enterrado nesta segunda-feira, dia 1º, no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. De acordo com a Manhã do Brasil, o MB, por intermédio do Comando do 1º Distrito Natal, com 1º DN, o corpo do pescador foi encontrado na quinta-feira de 25, no litoral de Florianópolis, em Santa Catarina. A Manhã do Brasil, o MB, por intermédio do Comando do 1º Distrito Natal, com 1º DN, informa que o corpo encontrado na última quinta-feira de 25, por uma embarcação pesqueira no litoral de Florianópolis, Santa Catarina, foi correlacionado de um dos pescadores desaparecidos ao sul do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro, a bordo da embarcação ressaca 1. O corpo foi posteriormente recolhido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e encaminhado ao IML local para identificação positiva, disse a Manhã do Brasil, em nota. Ainda de acordo com a marinha, familiares dos pescadores de Lapaecis seguem recebendo informações sobre as pescadores. O pescador e outros dois amigos, Everaldo Rodrigues e Pablo Henrique, saíram para pescar antes do amanhecer, por volta às 4 horas da manhã, no dia 13 de janeiro, e o último contato feito com eles aconteceu na parte da tarde do mesmo dia às 3 horas da tarde. Depois disso, não se teve mais notícia dos pescadores, o que fez com que os familiares recorressem às autoridades e aos órgãos de busca. Dois semanas depois do desaparecimento, parentes dos desaparecidos resolveram realizar um protesto em frente ao prédio da marinha na Praça Mauá, no centro da cidade, pedindo para que as operações de busca não fossem encerradas e continuassem ocorrendo. As causas e as responsabilidades do acidente são apuradas em inquérito administrativo instauradas pela própria marinha e, posteriormente, encaminhadas ao tribunal marítimo. A instituição incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones que é o número para emergências marítimas e pedido de auxílio. 0 operadora 21, que é o DD do Rio, 2104619, repetindo, 2104619, além do telefone 185, que é o número para emergências marítimas e pedido de auxílio. O outro telefone, 0 operadora 21, 975157895, diretamente com o comprimido DN para outras ações, inclusive denúncias. Repetindo o telefone, 0 operadora 21, 975157895, que é diretamente com o comprimido DN para outras ações, inclusive denúncias. Após ser agredida com uma rasteira por gerente de Magazine, consumidora será indenizada. Segundo a denúncia, a consumidora decidiu fazer o pagamento na casa lotérica, foi perseguida e agredida ao sair da loja. Uma cliente deverá ser indenizada em 8 mil reais pelas lojas americanas, após ser agredida com uma rasteira pelo gerente da filial no São Gonçalo Shopping, Rio de Janeiro. A decisão é da 2ª Câmara Civil, que rejeitou o recurso da empresa. A mulher foi ao caixa saudar uma fatura e acabou sendo informada pelo atendente de que deveria fazer o pagamento com o cartão de compras. Ela estranhou a exigência e pediu a presença do gerente, mas foi destratada verbalmente pelo funcionário. Segundo a denúncia, a consumidora decidiu fazer o pagamento na casa lotérica, foi perseguida pelo gerente e agredida por ele com uma rasteira ao sair da loja. O agressor precisou ser contido por segurança do shopping e a mulher seguiu com a humanidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, com escoriações. Após ser medicada, ela registrou queixa na 73ª Delegacia Policial. No recurso, as lojas americanas negaram a agressão e pediam a redução do valor da indenização por dando moral arbitrado na sentença do juízo da 5ª Vara Civil. Com a palavra, as lojas americanas. A importagem entrou em contato com as lojas americanas e aguarda a retorno. O espaço está aberto para uma manifestação. Ford fechará 160 concessionárias e vai ter de brigar pelas lojas que vão restar. Rede quer manter cerca de 120 pontos de vendas, mas é alvo de montadoras que vêm oportunidade de ampliar sua representação no país. A decisão da Ford de deixar de brigar no Brasil e passar a ser apenas importador de modelos premium, anunciado em janeiro, vai despejar no mercado ao menos 160 concessionárias que fecharam as portas ou vão tentar migrar para outras marcas. A rede Ford tem 283 pontos de vendas nas mãos de 138 empresários. A empresa quer manter cerca de 120 delas consideradas viáveis para o novo negócio. Esse mesmo grupo, porém, é alvo de outros montadores que vêm oportunidade de ampliar sua representação no país ou abrir unidades onde não atuam. Ao mesmo tempo em que descarta grande número de revendas que considera-se em condições adequadas de continuidade, como disse em carta aos distribuidores, a Ford hoje disputa com concorrentes suas melhores lojas. Vem ser a quem fizer a melhor oferta, diz um executivo envolvido na discussão. Várias marcas estão em conversações intensas para atrair as melhores revendas Ford, confirma o empresário que pede a nome de marca. Tem muita gente convidando concessionárias a mudar de bandeira, oferecendo pacotes atraentes, como linhas de crédito, carência e carros de segmentos que a Ford não tem a mais. A disputa está sob responsabilidade dos diretores das áreas de gestão de rede e comercial e consultorias que avaliam a localização das lojas, saúde financeira, histórico de vendas, carteira de clientes e estupro. A lei Renato Ferrari, que dita regras do setor, prevê delimitação de área para a venda de veículos de uma marca. Isso é a respeitar, diz o empresário. Vários revendedores foram procurados e não quiseram falar abertamente sobre o tema. Segundo eles, há cláusulas de confidencialidade sobre as negociações. A Ford já fechou alguns contratos de manutenção de revendas. Poucos, diz a associação brasileira de distribuidores Ford e Abradif, que acontra a estratégia de conversas individuais com concessionárias e defende negociações em bloco. A montadora se vale do fato de os contratos de representação ser individuais como importador. Ela precisa de menos da metade da rede atual para vender carrões com preço a partir de 160 mil reais que traz da Argentina, Ranger, China, Territory, Uruguai, Transit, Estados Unidos, Mustang e Bronco do México. Na lista que quer manter com o slogan oval, provavelmente estão grupos que em 2020 fizeram altos investimentos na inauguração ou reinauguração de lojas com um novo padrão global de arquitetura da Ford. Entre eles estão os grupos Amazonas de São Paulo, Econorte no interior de São Paulo, Roma no Rio, Gran Via em Pernambuco e Forlan em Minas Gerais, que construíram instalações modernas com países vidraçadas e oficinas com alta tecnologia. Fontes do setor calculam em cerca de 2 milhões de reais o investimento em lojas com esse padrão. Investiu uma fortuna, diz Paulo Magalhães de Noronha, da Econorte, que inaugurou em agosto uma revenda com padrão global em Taubaté, no interior de São Paulo. Na região do Vale do Paribas. O grupo tem mais 2 lojas no interior de São Paulo e 150 funcionários. Noronha diz que se depender dele, as 3 lojas vão manter a bandeira Ford, enquanto os grupos vão procurar-se, mas no comentário. Quem sobrar na rede Ford também terá de prestar serviços aos carros em circulação. Segundo a Bradif, há cerca de 500 mil veículos rodando pelo país, que ainda estão no prazo de 3 anos de garantia, dado pela fabricante na conta. Marcas que disputam revendas Ford também estão de olho na fatia de 7,5% do mercado que ela tinha antes para a produção. Carteira de contatos e fidelidade de clientes interessam aos fabricantes, ainda que o mercado não esteja tão aquecido e as lojas operem com a sua cidade. Há uma janela de oportunidades no segmento de distribuição e marcas com bom desempenho em vendas que querem aproveitar, registraram queda em feio ao mercado em 2020 e ganharam participação. Fiat, Jeep, Hyundai e Kawa Cherry, que tem 10 revendas Ford. Mas há outras fora dessa lista na briga. Associação de revendas avalia aí a justiça. A disputa por suas revendas mais rentáveis, travadas por concorrência, ocorre paralelamente às difíceis negociações da Ford com a Associação Brasileira de Distribuidores Ford, a Bradif, sobre a indenização a ser paga aos revendedores, alguns desses grupos familiares com 60 anos de representação na marca. A entidade avalia entrar com a ação na justiça, o que pode prolongar uma solução entre as classes, mas afirma acreditar em consenso sem a judicialização. Uma das desavenças é que a Ford propôs a indenização de acordo com o faturamento da loja nos últimos dois anos, mas exclui da conta as vendas diretas para frutistas, locadoras e para pessoas com deficiência. Ambas são feitas pelas montadoras, mas passam pelas revendas para entrega e serviço de revisão. Nos últimos dois anos, esse tipo de venda representou mais de 40% dos negócios de veículos novos no país. A Bradif quer que a empresa desconsidere o ano de 2020 que, em razão da pandemia, registrou as piores vendas dos últimos anos. Em 2019, foram vendidos 218.500 carros Ford, o número que caiu para 139.200 no ano passado, uma redução de 36,3%. Conta da entidade indica que o investimento médio realizado pelas concessionárias soma um bilhão e meio de reais, indicando que seria esse o total da indenização a ser paga. Outra reivindicação é que a montadora arca e com os custos do desligamento de funcionários. A rede emprega 11.000 pessoas. Notificação A Bradif notificou extrajudicialmente a Ford sobre seu descontentamento com a proposta e critica as negociações individuais com revendedores, o que caracteriza como assédio moral negocial. Em resposta, a Ford diz que seguirá com contratos individuais para entendimentos justos e equilibrados. Acrescenta que as negociações dão um tom de seu comprometimento quanto à velocidade para a conclusão dos acordos subsequentes de pagamentos, minimizando eventuais impactos do período de transição para toda a rede. A Bradif alerta para o fato de um negócio de cada concessionária ter perdido o valor de mercado com fina produção. Os modelos K e EcoSport, fabricados em Camaçaria, na Bahia, respondiam por 85% das vendas dos lojistas. Em carta à entidade, a Ford diz que oferece aos revendedores selecionados condições robustas para participar de sua nova fase como importadora. Ele morreu! Antes ele do que eu! Assaltante de carro morre durante confronto com PMs no Engenho Novos, lá no norte do Rio. Criminosos atiraram nas equipes policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar e o PP São João na manhã deste domingo. Um criminoso morreu durante confronto com policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar no MEA e da Unidade de Polícia Pacificadora, o PP São João na rua Barão do Borrentino, no bairro Engenho Novo, na Zona Norte, na manhã deste domingo de 28. De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio começou quando bandidos atacaram os PMs e os suspeitos tentaram fugir com um veículo roubado no bairro Lins de Vasconcelos, momentos antes. Militares foram acionados para a ocorrência e, durante a perseguição, os criminosos atiraram. Logo após, o carro dos bandidos bateu em um poste e uns assaltantes fugiram. O segundo, que já tinha sido passada pela polícia, sendo três delas pelo crime de roubo, foi atingido e não resistiu aos ferimentos ainda dentro do veículo roubado. Na ação, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola foram apreendidos. A aia foi isolada e a perícia da delegacia de homicídios da capital acionada. A ocorrência está em andamento. Rio ganha o primeiro conselho de favelas. A ideia é olhar para as comunidades como espaço de atenção especial, além de aprimorar a elaboração, a execução e o acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios. Pela primeira vez na história, a cidade do Rio de Janeiro terá um conselho de favelas. De acordo com a prefeitura, a ideia é olhar para as comunidades como espaço de atenção especial, além de aprimorar a elaboração, a execução e o acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios. A população pode contribuir para a construção dessa iniciativa por meio de uma consulta pública disponível desde sexta-feira de 26 no site ParcipaRio. No formulário, o participante deve informar a área do município da residência e se integra a algum movimento social. Logo em seguida, há perguntas sobre a organização do futuro conselho. Entre elas, deve-se ser dividido por regiões, número de membros e qual o melhor critério de escolha dos conselheiros. Os cariocas têm até 9 de março para dar sua opinião na enquete. Um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública já está participando de reuniões desde o início do mês e já conta com a participação de representantes nas Secretarias da Juventude, Carioca, de Política e Promoção da Mulher e de Ação Comunitária. O objetivo do Conselho de Favelas pode ser sintetizado em duas ações fundamentais, aprimorar a elaboração, a execução e o acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios e trazer para o debate público vozes e ideias que podem apresentar aos diversos setores da cidade todas as potências produzidas nestes locais. Na coluna Por Aí com Everton Barçã, no Jornal Dia, Paul Paes chega ao Rio de Janeiro e aterrissa no Shopping Nova Iguaçu. Com unidades do restaurante Apenas em São Paulo, a inauguração no Rio de Janeiro marca também a chegada do famoso The Sandwich, tão pedido pelos fãs cariocas. O Shopping Nova Iguaçu recebeu com exclusividade a primeira unidade da rede Paul Paes, que traz para a Baixada Fluminense seu cardápio exclusivo de frango frito e outros itens típicos do estado da Lusiana. O que faz da comida de Paul Paes ser aclamada é o cuidado no preparo e seus sabores únicos. Seu frango é marinado por no mínimo 12 horas e empanado à mão pelo mestre, a pessoa responsável por cuidar de todas as etapas no processo de preparação do frango nos restaurantes Paul Paes. Os Iguaçuãos poderão provar o famoso The Sandwich, que foi tão pedido pelos fãs cariocas da marca. O sucesso dos sanduíches tem seu processo culinário e ingredientes diferenciados que combinam o frango extra crocante, o frango extra crocante, o maionese premium, picles de receita especial e pão birroche tostado na manteiga. Os consumidores ainda poderão experimentar diversas opções de sanduíches, boxes, baldes, molhos, bebidas e sobremesas. O cardápio de Paul Paes também estará disponível para entrega em Nova Iguaçu pelo aplicativo do Uber Eats. O primeiro restaurante de Paul Paes desembarca no Rio de Janeiro, em primeira mão, no Shopping Nova Iguaçu, onde temos grande experiência, ou melhor, grande expectativa para a nossa marca. Essa inauguração também chega para atender aos fãs cariocas, que pedem as redes sociais por Paul Paes e The Sandwich em suas cidades, explica Gustavo Feuberg, vice-presidente de desenvolvimento Burger King e Paul Paes no Brasil. O restaurante fica localizado na Praça de Alimentação, no Shopping Nova Iguaçu, e testa o funcionamento das 10h da manhã às 10h da noite, de segunda a sábado, e do meio-dia às 9h da noite, aos 15h. Rafael Alves, acusado de operar queijo da propina, deixa a cadeia. Ele estava preso desde o dia 22 de dezembro de 2020, no dia em que Trivela também foi para a prisão. O empresário Rafael Alves deixou o presídio em Bangu, na zona oeste do Rio, na noite deste sábado, para cumprir prisão domiciliar, conforme decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Alves é acusado de ser o apoiador do queijo da propina na Prefeitura do Rio, na gestão do ex-prefeito Marcelo Trivela. Rafael estava preso desde o dia 22 de dezembro de 2020. A defesa do acusado alegou insuficiência de fundamentação do decreto prisional. Além disso, disse que a desembargadora que detritou a prisão não estava escalada para atuar naquele dia. No dia 5 de fevereiro, os advogados recorreram ao STF solicitando um habeas corpus. Antes, o STJ havia negado o pedido de liberdade. Na decisão desta sexta, Gilmar Mendes determinou que Rafael Alves terá de fazer uso de cornozeleira eletrônica durante a prisão domiciliar. Prisão de Crivella O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, dos republicanos, foi preso no dia 22 de dezembro. A agência da Polícia Civil e do Ministério Público, o MPRJ, estiveram na residência do político no Condomínio Península, na Barra de Tijuca, na zona oeste do Rio. Seis mandados de prisão foram cumpridos. Crivella foi preso em operação do MPRJ e da Polícia Civil em um desdobramento da investigação do suposto que gerar propina na Prefeitura do Rio. Ele era apontado como líder da organização criminosa. Além do prefeito, foi preso o empresário Rafael Alves, homem forte de Crivella e apontado como operador do esquema. O delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro de Crivella Mauro Macedo, e os empresários Adenor Gonçalves e Cristiano Stockler, da Empresa dos Seguros. O ex-prefeito que ficou em prisão domiciliar a partir de 23 de dezembro, teve sua liberdade concedida pelo ministro Gilmar Mendes no dia 12 de fevereiro. 53 milhões de reais em por pina. Segundo as investigações, que apuraram crimes de corrupção, lavagem de gelo e organização criminosa, o esquema foi montado desde a companhia de Marcelo Crivella, Prefeitura do Rio, em 2016, quando empresários foram aliciados a contribuir financeiramente com a promessa de receber viagens em contras com o município após a eleição. Só um momento. Oi, Aninha. Vou bem, graças a Deus e você? Ah, no meu e-mail, né? Tá ótimo. Uhum. Ok. Tá certo, então. Tá ok, então, Aninha. Então tá. Tá ok, então, Aninha. Um super beijo bem gostoso pra você, viu? Uhum. Bom final de domingo, viu? Até dia 11 de março, viu? Na próxima consulta. Tá ok. Tá ok, então. Então tá. Outro pra você, querida. Tchau. Minha psicóloga Ana. Ana Cristina Estelhos. Bom, vamos continuar. É, com o Crivella já eleito, segundo os investigadores, o grupo criminoso usou um momento de crise financeira da Prefeitura com períodos mais severos em 2017 e 2018 como oportunidade para arrecadar propinas de empresários que variavam de 3 a 5% sobre valores de restos a pagar ou sobre licitações fraudulentas e contrastes com a administração municipal. Os investigadores apuraram 53 milhões de reais em pagamentos propinas. Um exemplo. Se eles tinham 100 milhões a pagar e só tinham 70 milhões em caixa, foram os empresários que tinham dinheiro a receber da Prefeitura, ou seja, os restos a pagar para saber quem estava disposto a pagar propina ao grupo para receber os valores de forma prioritária. Assim foi feito. E constatamos pagamentos sem qualquer lógica de prioridade, inclusive referência às gestões anteriores em detrimento até mesmo de organizações sociais que estavam administrando hospitais e não recebiam. Disse Carlos Regênio Greco, como autor de justiça, assistente do grupo de atribuição original e criminal da Procuradoria Geral de Justiça, Galcrim, em BRJ, em entrevista coletiva em 22 de dezembro, mesmo dia das prisões de Marcelo Crivella e Rafael Alves. Ainda de acordo com os investigadores, o esquema era coordenado pelo empresário Rafael Alves, que mantinha uma sala dentro da RioTour para negociar pagamentos de propina com os empresários, mesmo sem ter nenhum vínculo formal com a Prefeitura, seja com o funcionário público ou funcionário. Porém, apesar disso, tinha penetração para intermediar pagamentos a empresários mediante de propina e mediante de propina em todas as secretarias do governo municipal. De acordo com os agentes do NPRJ e da Polícia Civil, Rafael Alves agia a manto do prefeito Marcelo Crivella. A seguir, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gazze. E ainda, as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última no J.A. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Mourinho, o canal cheio de vícios até o fim. Canal André Mourinho. Simples assim. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquins extra. E você é pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Tem no Magalu, tem no Magalu. Se é novidade, tem no Magalu. Se é variedade, tem no Magalu. Preço de verdade, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Hidratante, roupa, tem no Magalu. Tênis tem também, tem no Magalu. Celular e bolsa, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. Viu no digital? Tem no Magalu. No comercial? Tem no Magalu. Se é especial? Tem no Magalu. Pode olhar que tem. Tem no Magalu. Belineador? Tem no Magalu. Livre ou secador? Tem no Magalu. Se é computador? Tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas. Especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da Educação Básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta, aí! Lanche! 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 Lanche nível Fanta! Para se proteger do coronavírus, o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. POP! Música 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 Muito bem, voltei E agora com as notícias do esporte Para você aqui no canal André Luiz União Flumeiras Entenda porque torcedores fluminenses E querem o Palmeiras campeão da Copa do Brasil O movimento ganhou força Para os torcedores nas redes sociais O campeonato brasileiro Chegou ao fim e o Fluminense Garantiu uma vaga na Praia Libertadores Após 7 anos sem participar da competição Até a última rodada do Brasileiro O clube tinha chance de conseguir Uma vaga direta para a fase de grupo No torneio internacional caso ganhasse Fortaleza E o Flamengo vencesse Ou empatasse com São Paulo no Moambi No Maracanã o Fluminense fez sua parte Lenceu por 2 a 0 Mas seu rival carioca perdeu o confronto Para a equipe paulista No entanto, nem tudo ainda está perdido Campeonato da Libertadores e bomba garantida O Palmeiras enfrenta neste domingo O Grêmio pela partida de ida da final Da Copa do Brasil Caso Alviver seja campeão O clube das Langeiras ia direto Para a fase de grupos da Libertadores Sabendo disso, torcedores do Fluminense Criaram um movimento nas redes sociais Chamado União Flumeiras Os adeptos do clube carioca Chegaram a criar um hino Para selar essa união fora dos gramados Caso a vaga direta não aconteça Marcão, que comandou a equipe Até o fim do cantado brasileiro Não demonstrou nenhum temor A preocupação em ter de passar Pela fase preliminar da competição O sentimento ficou amargo Porque ficou bem perto desse G4 Tamanho do comprometimento desse clube Lamentamos o empate com o Santos A arbitragem nos prejudicou Eram os pontos que nos deixariam no G4 Sensação de dever cumprido Os meninos fizeram tudo com essa posição Se estiver a disputar a pré Esse time não tem mais nada Pode jogar contra qualquer equipe Em qualquer lugar Que vai enfrentar a melhor maneira possível O que construíram O que fizeram É para ficar guardado Registrado Vai ser daí para cima Por tudo que eles criaram Disse Marcão revela convite Para Tiago Silva retornar ao Fluminense Esperando ele para a Libertadores Tricolor está de volta A convicção continental Depois de 7 anos Tiago Silva Hoje no Chelsea Ainda segue sendo um dos grandes ídolos Da história do Fluminense E muito querido pelos torcedores do clube Um dos responsáveis Pela campanha Que levou O Tricolor de volta a Libertadores Marcão revelou um diálogo Que teve com o jogador recentemente Amigo pessoal do jogador Desde quando jogaram Juntos no Clube das Langeiras O membro da comissão técnica Brincou dizendo para o Zagueiro Retornar à equipe Para disputar a competição continental Estou o tempo todo Estava falando aqui de novo Com o Thiago Que é o Thiago Silva E estamos o esperando Para a Libertadores Pude estudar na Europa Com a ajuda dessas pessoas de fora E trabalhar Para um clube Que tanto me deu E tanto me dá Disse Mesmo sem um acerto oficial O patrocinador do Flamengo Já vem de nova camisa Com o nome de Rafinha Lateral está perto de voltar A defender o Rúlio Brasileiro Cada vez mais perto De ser anunciado Pelo Flamengo Para a temporada 2021 Rafinha já tem seu nome Como opção Para personalizar No novo uniforme do Rúlio Brasileiro Através do site Especial da Adidas Fornecedor esportivo do clube Há uma opção automática Inclusive com o número 13 Nas costas Rafinha consta Na opção marcável Escolha um craque Em meio a 30 atletas Selecionados do Flamengo Além dele Lucas Silva Atualmente no Paço de Ferreira De Portugal É outro jogador Que atualmente Não pertence mais ao clube Está com o nome E o número personalizado Contudo Rafinha está perto de retornar Livre do mercado Desde que rescindiu Com o Olympiacos A Grécia O hotel direito Já aceitou As condições ofrecidas Pelo Flamengo E nos próximos dias Será anunciado pelo clube O contrato Será até dezembro deste ano Campeão da Libertadores Brasileirão em 2019 Do Carioca Da Recopa Sul-Americana E da Supercopa do Brasil Em 2020 Rafinha se despediu Do Flamengo Em agosto do ano passado Com 46 jogos E 6 assistências Para atuar na Grécia Por lá Realizou apenas 24 partidas Gilvan se despede Do Atlético Goianiense Para assinar com o Botafogo Defensor Vai assinar um acordo Por uma temporada E com renovação automática Caso o clube Consiga acesso Para a Série A Para a Série A Para 2022 Campeão goiano Para o Atlético Goianiense Gilvan Chega ao Rio de Janeiro Nesta semana Para finalizar Seu contrato Com o Botafogo O defensor Que está livre No mercado Em 2021 Vai assinar Com o Alve Negro Para esta temporada Aos 31 anos O defensor Vai assinar um acordo Por uma temporada E com renovação automática Caso o clube Consiga acertar A Série A Para 2022 Tem o título Acesso Permanência A Série A E classificação A Sul-Americana Em quatro temporadas No Atlético Goianiense Então Acho que é uma passagem Muito vitoriosa Tenho muita gratidão Ao clube E à diretoria Adson Batista Que é o presidente Do clube É como um pai Para mim Me deu muita oportunidade Sou muito grato Disse o jogador Na última quarta-feira Aliás O jogo entre Palmeiras e Grêmio Vai acontecer No domingo Quer dizer Já aconteceu No domingo Às nove da noite Porém O resultado A gente vai divulgar Na edição De terça-feira Do JA Ok Que Eu estou gravando A edição Antes do jogo Para ser sincero Estou gravando Agora Às oito horas e cinco minutos No domingo Dia Vinte e oito de fevereiro E a edição É do dia Vinte e nove de fevereiro Não E a edição É do dia Primeiro de março É Marcelo Cabo Novo técnico do Vasco Já ficou desaparecido Por quarenta horas E foi encontrado Em motel Caso Aconteceu em 2017 Quando ele treinava O Atlético Oieniense Novo técnico do Vasco Marcelo Cabo Possui um episódio Polêmico Em sua carreira Em janeiro de 2017 Quando treinava O Atlético Oieniense O treinador Foi dado Pela polícia Como desaparecido Ao faltar Um treino Da equipe E não dá mais notícias Ele foi encontrado Apenas quarenta horas Depois Em um motel Na cidade de Goiânia Houve um contratempo Hoje Página virada Respeito todos Muitas coisas foram ditas Mas eu sei o que aconteceu Quero trazer a memória Que me traz esperança Quero colocar uma pedra nisso Quero seguir minha vida Minha família Meu planejamento de carreira Disse Cabo A Rádio Globo Em 2017 Na época Cabo admitiu Que participou De uma celebração Com amigos E exagerou No consumo de álcool Para muitos O fato De ele ainda Não ter assumido Um time de expressão Futebol brasileiro Antes do Vasco Se deve a este Controversa episódio Em sua vida pessoal Exclusivo de um dia Zico Vê Gabigol Próximo De ser o maior atacante Na história do Flamengo E afirma Pode fazer muito mais ainda Galinho ainda afirmou Que a atual geração Está convidada Para almoçar Na mesa Com ídolos do Flamengo Do grupo campeão mundial Em 1981 Há apenas Dois anos No Flamengo O Gabigol Já tem história Para contar no clube O atacante Conquistou sete títulos E vem conquistando Seu espaço Como um dos maiores Artilheiros Da história Rio Bruneiro Como se não bastasse As conquistas Os gols E o bom futebol Apresentado O atacante Recebeu o respaldo Do maior ídolo Do clube Em conversa Com o jornal O Dia Zico acredita Gabigol tem tudo Para se tornar Um dos maiores Da história do Flamengo O Galinho Ainda Deu uma dica Para o atual Camisa 9 Continuar fazendo Mais história Na gaga Eu acho que Gabigol Tem tudo Para ser o maior Atacante Da história Do Flamengo Ele está chegando Lá Sua performance Cada vez melhor Se consolidando Como um dos grandes Ele já entrou Para a história Ele é jovem Pode fazer Muito mais ainda E tomara que consiga Ele fazendo isso É sempre bom Para dar alegreza Ao torcedor Rio Bruneiro E é lógico Que a gente Sempre espera isso De um cara Que tem potencial Que ele tem Afirmou o Galinho Para depois aconselhar É continuar firme Se cuidando Porque a cada momento Bom dele Ele passa a ser Mais vigiado Mais cobrado Isso é normal As pessoas Só cobram De quem pode dar Que ele continue assim Para que cada vez mais Possa aumentar Sua performance Na história do clube Concluo Após ser campeão Na Libertadores No Mundial Em 81 O time de Zico Também teve Alguns percalços Assim como O atual grupo Do Flamengo Antes de ser Bicampeão Bicampeão brasileiro No ano Da maior conquista Da história do clube Aquela equipe Acabou eliminada No Brasileirão Para o Botafogo No ano seguinte Perdeu o Carioca Para o seu maior rival Basco E depois Foi eliminada Em casa Na Libertadores Para o Penharol Em 1982 Conquistou O bicampeonato nacional Em 82 E 83 Mas não passou Da fase de grupos Na principal competição De clube do continente Em 1983 E viu o Fluminense Ser campeão Do Estadol Naquele ano Assim como A geração de 81 O time de 19 Também sofreu Eliminado em casa Na Copa do Brasil Do mesmo ano Em 2020 Voltou a ser eliminado Na Copa do Brasil E caiu em casa Para o Racing Na Libertadores Para Zico Isso é uma marca Das duas gerações Superação A vontade de vencer Que fez com que Os times passassem Por cima das dificuldades E conseguissem os títulos Para o Galinho Times também se assemelham Na vontade de vencer E na qualidade técnica O ano de 2020 É típico No futebol brasileiro E o Flamengo Que vinha De um ano mágico Também sofreu com isso Mas segundo o Zico O final É o que importa Eu acho Que a semelhança Sim Muita qualidade técnica Muita vontade de ganhar Muita superação Determinação E é isso que faz Um time vencedor Com o Paulo Zico Que depois Fez uma análise Sobre a temporada passada No futebol nacional A temporada 2020 Foi a normal A temporada 2020 Foi a normal Para todo o mundo Um time Como o Flamengo Acostumado a jogar Com o torcida Teve de jogar Com o estágio vazio Mudanças de treinador Chegadas de jogadores nobres Mesmo que bons Precisa de adaptação Uns se adaptaram bem Outros não Eu acho que o importante Foi o final Mas o início Foi muito bom Conseguindo as conquistas E no final O time subiu de produção E conseguiu o título Isso é o que conta Afirmou Perguntado Se o time de 2019 2020 Já tem um espaço Na mesa da famosa Geração de 1981 Zico falou Sobre como o grupo Da sua época Sabe receber convidados E que a atuação Geração do Flamengo Trouxe alirias Aos dois jogadores Aquele time que também São torcedores O time de 2019 Sempre pôde almoçar Com a gente Na nossa mesa O time de 1981 É um time muito educado E sabe receber bem As pessoas Então esse time de 2019 Entrou para a história E lógico que a gente Fica feliz Como torcedor do Flamengo De ter vivenciado Também este momento Finalizou O apoio de segurança Do Flamengo A emoção Na paróquia Os bastidores A peregrinação De Rodolfo Landim E Bruno Spindel Presidente E diretor De futebol Cumpriam promessa Em caso De título Brasileira Em 2020 Caminhar Do Nilo Na zona oeste Até a igreja São Jô Estadelo Na zona sul O percurso Foi de quase 46 quilômetros E no meu torcedor Do Flamengo Confessaram Nas redes sociais Que fizeram promessa Em caso De título Do Rubro Negro No campeonato Brasileira Em 2020 Com o objetivo Alcançado Chegou a hora De julgamentos E colocados Em prática Neste domingo O presidente Do Flamengo E o diretor De futebol Bruno Spindel Cumpriam um pacto Caminhar Do centeninho Do Rubro Localizado Em Bargem Grande Na zona oeste Do Rio de Janeiro Até a paróquia São Jô Estadeu No Cosme Velho Na zona sul Da cidade O percurso De quase 46 quilômetros Segundo O aplicativo Google Maps Rendeu aos dois dirigentes Sobruneiros Mais de oito horas De caminhada Landim e Spindel Chegaram No Ninho do Ubu Chegaram No Ninho do Ubu Por volta Às cinco horas Da manhã Tomaram um café Reforçado E saíram Em busca Do objetivo Chegaram A igreja Que leva O nome Do Padreiro Do Flamengo Na companhia Segurança Do clube Que fizeram O mínimo Trajeto Os manatários Não pararam Nenhuma vez Sequer Para não perder O ritmo Durante o trajeto Torcedores Não pouparam No apoio Seja por aplausos E até mesmo Pedido Para foto E vídeo Landim e Spindel Deram atenção Mas sem pausar As passadas Motivo Para não perder O ritmo Não posso parar Não posso parar Se eu parar Vou sentir dois Brincou Landim Com o torcedor Marcos Brás Vice de futebol Do Flamengo Encontrou os dois dirigentes Na praia da Barra Da Tijuca E caminhou Com os dois Companhios de diretoria Por cerca de 20 minutos Outro membro Da cúpula Que percorreu Por alguns metros Com Landim e Spindel Foi Gustavo Oliveira Vice de marketing Comunicação Mas foi em São Conrado Na zona sul Do Rio de Janeiro Ao chegar para lá Que é Landim Se emocionou E se ajoelhou Dentro da igreja O presidente Do Flamengo Demonstrou gratidão As seguranças Estiveram Presentes Na difícil missão De cumprir a promessa E abraçou Cada um dos funcionários De promessa cumprida E planejamento feito A temporada de 2021 Começa para Do Flamengo E Flamengo Nesta terça-feira O Rubro Negro Estreia no Campeonato Caioca Diante de 9 Iguaçu Às 9h30 da noite No Maracanã Sob o comando De Maurício Souza O time da Gávea Terá um elenco mesclado Com o Gaúcho do Sub-20 E alguns atletas Do profissional Confia abaixo a lista Goleiros Gabriel Batista João Fernando Mateus e Bruno Laterais Mateuzinho Luanos Gustavo Ramon E Ítalo Zagueiros Bruno Viana Noga Otávio Natan Milani Volantes João Gomes Daniel Cabral Richard Lucas André E Hugo Moura Meias Max Yuri Lázaro E Pepe Atacantes Rodrigo Muniz Everton Matheus Lima Thiaguinho Gabriel Barros E Michael O jogador do Flamengo Faz procedimento Para diminuir O tamanho das orelhas Confia o resultado O atleta Aproveitou a folga Após o título brasileiro Para fazer o tratamento O zagueiro Léo Pereira Aproveitou sua folga Após o título brasileiro Do Flamengo De forma inusitada Neste fim de semana O defensor Passou por um procedimento Estético Com o intuito De diminuir O tamanho De suas orelhas Cleo passou Por um tratamento Chamado de De É De Ear shut Que tem O intuito De corrigir Orelhas De abandone Toda a técnica É feita em consultório Sem a necessidade De cortes Que leva em média 40 minutos Léo Pereira Terá tempo Para curtir Seu novo visual O elenco principal Do Flamengo Está de folga E só se representa No dia 15 de março As restrições São Michael Pepe Bruno Bruno Viana Hugo Moura Mateuzinho Rodrigo Muniz João Gomes Que reforçaram A equipe sub-20 Nas primeiras rodadas Do Carioca Aliás Para quem não sabe O Aliás Para quem não sabe O campeonato do Carioca Vai ser exibido Pela Record Para algumas emissoras Da Record Tá gente Os jogos Serão As terças E sábados Às nove e meia da noite Para algumas emissoras Da Record TV Na coluna da Fábio Oliveira Record Sofre com a escassez de nomes E repete apresentador Em produtos de diferença Emissora Não separa os setores De jornalismo E entretenimento Luiz Bat Celso Lucatelli Ticene Pinheiro E Cesar Filho Quem acompanha A programação da Record TV Muitas vezes se perde Isso porque a emissora Costuma repetir os apresentadores Em vários produtos de diferença Nem a reirinha básica Usada em outras emissoras Aquela que separa O jornalismo E entretenimento É usada na casa Por conta da tamanha Escassez de nomes Confira Luiz Bat E Celso Lucatelli São do jornalismo Mas acabam deslocados Para atrações E entretenimento Como Hoje em dia Do A Noite A Nossa Entre outros Já nomes Como Rodrigo Fago Podem ser vistos No Olho do Fago Na versão infantil Do Canta Comigo E agora também Na versão adulta Da atração Os titulares Do Hoje em Dia Cesar Filho E também podem ser vistos No Comando de outras Atrações da casa A Ana Taus Também Tá gente A Ana Taus Que também Apresenta Hoje em Dia Ela Apresenta O programa Ressoar Na Record News É claro E evidente Que a emissora Faz isso Porque não Há um número Variado De profissionais De entretenimento E porque Já não possuem Muitos profissionais Ainda mais Depois da saída De Xuxa E Marcos Mion Recentemente E da morte De Gugulho Beata Em Novembro De 2019 Há boato De que outros Dois Apresenadores Estão sendo Sondados Por outra Emissora Pode deixar O canal A emissora Da Barra Funda Ainda faltam Grandes nomes Para refazer Seu elenco De apresentadores Que mingua A cada dia Mais Ainda na coluna Da Fabio Oliveira Fantasia do monstro Irita Projota E cantor Pede ajuda A produção Se você pudesse Me dizer Até onde vai A sua fé Rapper Diz que o brócolis Estava apertado E que promove Modificações No filme E a terceira vez Caio ganhou A prova do anjo No BB21 E desta vez Escolheu Poca e Projota Com os participantes Que irão cumprir A tarefa do monstro A franqueira Se vestiu de frango E o cantor De brócolis E claro Os dois Não gostaram Muito do filme Projota Logo reclamou Do calor da roupa Enquanto sua parceira Do tamanho Já não Enquanto sua parceira Do tamanho Já que não Conseguia passar Na porta Horas depois De colocar A fantasia Projota Começou a se queixar De um incômodo Na cabeça E no trompo E pediu ajuda Da produção Na blusa O brother Dizia que as roupas Enviadas Estavam apertadas E solicitou A equipe Da atração Uma providência Logo em seguida O rapper Teve seu pedido Atendido E contou A solução Para os outros Participantes Abriram um buraco Na orelha Para mim E a blusa Não está mais apertada Valeu Ae pela consideração Agradeceu O brother A inoculana Da fabuliveira Stephanie Brito Revela sufoco Com a internação No filho Enrico O bebê De apenas 3 meses Teve uma bronquiolite É um vírus Muito comum em bebê E a gente não sabe Como ele pegou Stephanie Brito Usou suas redes sociais Nesta quinta-feira Jovem 5 Para compartilhar Com seus servidores Uma situação delicada Que passou com o filho Enrico De apenas 3 meses Nos últimos dias O bebê precisou Ser internado Depois de apresentar Sintomas Com febre alta Com febre alta Tosse E espíritos O Henrico Deu um susto Na gente No feriado Do carnaval A gente viajou De carro Para um lugar Aqui perto do rio Na terça O Henrico Começou a tossir E espirrar E a noite Pela primeira vez Na vida Ainda teve febre 38 de febre E fiquei desesperada Demos remedinho Baixou a febre Mas ele continuou Puxindo e espirrando Na sexta Voltamos para o Rio E fomos direto Ao pediado Ele avaliou O estado do Henrico E achou melhor internar No consultório A gente foi direto Ao hospital E foi horrível Dá vontade de chorar Toda vez que eu lembro Ele é tão pequeno Daí fura Tira sangue Faz exame E o bebê chora Começou a triste Que assumiu estar limpado Ele teve suspeitas De pneumonia Mas graças a Deus Não era O Henrico Teve uma bronquiolite Não tinha a menor ideia Do que era isso É um vírus Que é muito comum Em bebê A gente não sabe Como ele pegou Pegou mesmo Com todos os cuidados Que a gente tem Ele ficou dois dias Internado Duas noites Sem dormir Não tem um remédio Para curar a bronquiolite Ele terá um tratamento De suporte Ele está fazendo Fisioterapia respiratória Em casa Ele está melhor Todo caidinho Mas todo riso Tem que cuidar Para não evoluir Para uma pneumonia Completou o Stephanie Ainda na rua Da Fábio Oliveira Globo se manifesta Sobre os sintomas Dos brothers E suspeitas De Covid-19 Todos foram testados Na manhã De quarta-feira E os resultados Apontaram Que os participantes Negativaram A presença De Covid-19 Após o participante Caio Afiune Apresentar Um dos principais Sintomas Da Covid-19 A perna do paladar E outros brothers Do BB-21 Se queixarem De alguns sintomas Que também estão Ligados ao chorar Navarro A TV Globo Se manifestou Para estraer Que as suspeitas De Covid-19 Na casa Não passaram De especulações Do público Do reality Por precaução E se vir No protocolo De segurança Todos foram testados Na manhã De quarta-feira Algo que já Ocorreu anteriormente E pode se repetir Garantindo que a rotina De cuidados De protocolos Preventivos A Covid-19 Sejam respeitados Todos os resultados Apontaram Que os participantes Negativaram Para a presença De Covid-19 Lembrando-se Que os brothers Seguem sendo Acompanhados Pela equipe médica No programa Durante do confinamento Informa o emissor Em comunicado Enviado a pluma No almoço Do último dia 22 Caio deixou Os colegas De confinamento E o público Preocupados Após relatar A perna Quase que total De seu paladar Os demais brothers No entanto Suspeitaram Que os sintomas Sejam uma relação A medicação Que Caio Vem tomando Para tratar A fratura em seu pé Durante a prova Do líder Da semana passada O público Por sua vez Logo suspeitou De Covid-19 Uma vez Que o participante Arthur Que teve uma fratura No ombro Precisou deixar a casa Para ir ao hospital Fazer exames E com isso Supostamente Poderia ter levado O virus Para dentro Do confinamento Além do Caio Os três espectadores Juliette Começaram a notar Que Camelos Lucas Começou a apresentar Muita tosse Vitube Se queixou De dor na garganta E Juliette Espirou bastante Ainda A coluna Da Fábio Oliveira Dei muito E recebo Infinitamente mais Desmarar Maravilha Sobre doações A igreja Após André Sorak Exportou A sua decepção Para a igreja universal Maravilha Falou sobre Sua experiência Depois que André Sorak Contou em entrevista A coluna Toda a sua decepção Com a igreja universal Após ter doado Tudo Que tinha E ter sido descartada Como listo E a instituição Eis que Maravilha Resolveu abrir um pouco Sua experiência Com a igreja A aprisionadora Da SPT Afirma Que assim como André Sorak Também doa muito Dinheiro A instituição Mas que recebe De volta Infinitamente mais Tudo que dei E dou na igreja Inclusive na universal Dei E dei muito Mas tenho recebido Infinitamente mais E mais Minha salvação Meu marido Meu filho Estar no SPT Onde por anos E anos Orei para estar Fui curada Da Covid-19 Criando no Senhor Deus Há mais de duas décadas Que não é E nem foi para os homens E sim para Deus O Senhor Jesus Com ele não tem barganha Mesmo sendo Meu milho de pecador Me prontifico voluntariamente A ser testemunha Do rei dos reis Em qualquer circunstância Escreveu Mara No Instagram Filho que revela Que já deu Beijaço Em ator da grupo Confira quem foi Filho de Fábio Júnior Beijou Juliano Casarré Durante uma cena feita Nos estúdios Da emissão Durante uma conversa Com Gil e Lumena Na tarde deste domingo Livrado Brasil 21 Filho que revelou Que já fez uma cena De beijo gay Com o ator Juliano Casarré O ator disse Que a cena foi feita Em um dos estúdios Globo Tive uma cena de beijo Com Juliano Casarré Contou ele Que explicou Foi um curso interno Da casa Tinha vários atores Na aula A minha cena foi Com Juliano Casarré Beijaço mesmo Gil então reagiu Ah eu já quero esse triplo Em seguida o filho de Fábio Júnior afirmou Não ter problemas em vejar homens Na vida pessoal também Para mim é tranquilo Não tenho problema com isso não Um dia que der vontade Eu faço Garantiu o filho Gil brincou Ai amigo Eu sou prioridade Ainda não é coluna da Fábio Oliveira Tony Salles aponta possível Gravidez de Lorena em Prota E Léo Santana se pronuncia O cantor de conversou Sobre o comentário Do Marinho Cheira Carvalho E negou que o casal Esteja esperando O primeiro filho Sabe aquele amigo fofoqueiro Que não segura a língua Dentro da boca Pois é Léo Santana Tem um amigo assim O cantor Tony Salles Amigo do GG da Bahia E marido da Cheira Carvalho Acabou intrigando A possível gravidez A bailarina Lorena em Prota Que se casou recentemente Com Léo Em um vídeo Do casamento Dos dois Postado no perfil De Léo Santana O Tony deixou O seguinte comentário Coisa linda Meu irmão Já pode analisar A data de nascimento Da minha sobrinha Escreveu o Marido De Léo Carvalho Léo Santana Por sua vez Tratou de desconversar Do comentário do amigo E negar que sua mulher Esteja grátida Na hora de Deus Essa outra bênção Será bem vinda Irmão Respondeu o cantor Dani Calabresa É pedido em casamento Na Disney Disse sim A atriz publicou Uma imagem Do momento Em seu Instagram Dani Calabresa Está noiva A atriz Foi pedindo em casamento Para o publicitário Richard Newman Na porta de um castelo Da Disney Ela contou a novidade Através do Instagram Neste do Newman Quer vir para a Disney Comigo para sempre? E chorando de alegria Na frente do castelo Disse sim Te amo Escreveu ela Na legenda No Instagram Stories Dani disse que o momento Foi muito emocionante Os dois emocionados Aos prantos Porque ele parou Na frente do castelo E me pediu Em noivado Estou morrendo no Brasil Olha aqui família Mostrando a aliança Mandei mensagem No grupo Mas ninguém respondeu Acho que está Todo mundo emocionado Foi lindo Estou suada Chorando Toda borrada Comentou Na coluna da Fabio Oliveira Flor revela Que já foi abusada sexualmente Gritei E ninguém Gritei E ninguém me ajudou A apresonadora do Fofocalizando Foi as lágrimas Vou falar abertamente Pela primeira vez Sobre o crime A apresonadora do Fofocalizando Flor falou pela primeira vez Publicamente A entrevista Que foi ao ar No canal Cortes do Vênus Oficial No Youtube Sobre o abuso sexual Que sofreu aos 18 anos de idade Ela conta Que tentou apagar O episódio da memória E que só recentemente Contou para sua família Eu lembrei Porque eu tentei apagar isso Eu sofri uma violência sexual Eu queria ser artista E me inscrevi Num concurso de Miss Eu nem sei quem é a pessoa Mas ele Estuprador Me disse assim Entra aqui Que eu vou te dar Os convites Para vender E aí E aí ele mandou ver E eu gritava Ninguém me ajudou Foi muito ruim Então Eu apaguei isso Começou o apresentador Flor ainda contou Que quase foi vítima De estupro Várias vezes Mas ela sempre Conseguiu fugir No entanto Uma vez Que ela ignorou Sua intuição Acabou não tendo Que me escapar Por que eu entrei Na casa Para pegar os convites Eu fiquei com receio Porque alguma coisa Avisa a gente Não vai Eu fazia shows Já cansei de pular Do carro Já tentaram várias vezes Estuprava Meu anjo Da guarda Me ajudou muito Mas uma voz dizia Não entra E eu entrei E sofri isso tudo Foi ruim Gritei Ele ameaçou Me bater Para que eu pare de gritar Eu senti muito medo Contou Justiça nega pedidos De segredo de ação Que fã move Contra a Anitta Em Netflix Maria Ilza Alega ter sido Motivo de chacota Na série Anitta Made in Honor O pedido De Maria Ilza Silva Fã de Anitta Para que o processo Que ela move Contra a Anitta E a Netflix Para admitir Segredo de justiça Foi indefinido Por juiz De Zora Ferrer Da segunda Vara Silva De Macaé Para o magistrado Não há informações Sigilosas Que tenham sido Publicadas Que justifiquem O segredo do processo A idosa Entrou na justiça Contra a cantora Após alegar Que não deu Autorização Para sua imagem Ser veiculada Na série Anitta Made in Honor Afirmar que Depois da exibição Do episódio Vem sendo Álbum de zombarias Maria Ilza Aparece no quinto Episódio da série Onde ela Teria invadido A casa da cantora No processo Porém Maria Ilza Diz que A sua entrada No imóvel Foi devidamente Autorizada Tia Ilza O que a Tia Ilza Está fazendo aqui Tia Ilza O que a Tia Ilza Está fazendo O que a Tia Ilza Está fazendo aqui Dentro Gente Estou aqui Estou aqui Estou vendo Tia Ilza Sentada Diz a Anitta Ao sentar No colo da fama Deus te abençoe É muita honra Fez essa blu Não Deus te abençoe É uma honra Fez essa blusinha Para você Diz a Ilza Que foi interrompida Para a cantora Faz a roupa Do meu show Tia Ilza A Anitta Recebe presente E agradece Quando você Quando você quiser Alguma coisa Liga para mim Pega o meu facebook Também Eu te vigio O tempo todo Diz Ilza Após receber a fã A poderosa fala Sobre a situação Em seu quarto É isso É o tipo de coisa Que acontece Na minha vida E essas coisas Que acontecem Na minha casa De repente Tem uma fã Sentada no sofá Quem chamou? Por quê? Intervalo Voltamos já Com as notícias Nas colunas No tzap Destaque bizarro E a última do J.A. O Jornal André Mourinho Volta Já já Não saia daí Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Mourinho Um canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Mourinho Assim diz assim Você sabe o que a fusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Materiais de construção tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim Governo Federal Quero seguro a partir de 85 centavos ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios pra você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso Sorteio os mensais de 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos de até 80% Em consultas, exames, medicamentos Bem-estar e serviços odontológicos Contamos ainda com assistência inventário Auxílio cesta básica No período de 6 meses Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano A Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais E centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados E profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos Para cuidar dos seus funcionários É real? É assim Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo o esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta e para você aqui no canal Amorim E agora os boatos a ser demitidos Tratamento precoce com cloroquina Faz búzios no Rio de Janeiro Ser caso de covil de 19 A cidade de Armoção de Búzios no Rio de Janeiro Não tem mais casos de covil de 19 Porque resolveu adotar o tratamento precoce Com cloroquina contra covil de 19 E suspendeu o lockdown Agora é oficial De novo O Brasil vive o pior momento Na pandemia da covil de 19 Com mais de 250 mil mortes Infelizmente contando Ainda existem pessoas Que insistem que isolamento social não funciona E que a solução está nos medicamentos mágicos Defendidos por negacionistas A última história que circulou na internet Aponta para a cidade de Armação de Búzios Na região dos Lagos Aqui no Rio de Janeiro De acordo com publicações Búzios teria zerado O número de casos de covil de 19 Apenas utilizando o chamado Tratamento precoce Eufemismo dado ao coquetel de remédios Que inclui a cloroquina Em uma das versões É dito que o STF está errado Ao querer saber Por que Bolsonaro comprou medicamento Em outra Ainda é dito que a cidade Reverteu um lockdown Confira São duas versões A primeira é um pouquinho mais longa Meus amigos Vamos parar de boicotar O tratamento precoce Veja um verdadeiro milagre Que ocorreu em Búzios Será que divergências políticas São mais importantes que a vida? O tratamento precoce salva vidas Enquanto isso A STF quer saber Por que o presidente Bolsonaro Comprou cloroquina Será que essa reportagem Responderia a pergunta? E a versão 2 Tratamento precoce Faz Búzios E faz Búzios E zerar casos de covid? Nem zerou o número de casos De covid-19 Tampouco o baixo Pelo menos até o momento O número Tem a ver com o isolamento social A primeira falácia Das quais vamos falar É a que aponta Que a armação de Búzios Zerou os casos de covid-19 Esse tipo de ideia errada Pode ser perigosa Quando ainda há pessoas Que relacionam Um uso de medicamentos Sem compropação científica Como forma de prevenção O que chamam de profilaxia Como é possível ver Na página oficial Da Prefeitura de Búzios Todos os dias Há novos diagnósticos De contaminação Pelo sonorovirus No dia 26 Foram 4 novos casos No dia 25 Foram 6 novos casos No dia 24 Foram 8 novos casos Quando se falou em zerar Situação que não diante A publicação deste texto Não se sustenta Já que há uma pessoa Internada por causa da doença A Prefeitura de Búzios Se referia Como aponta a matéria A internações A segunda informação errada É a que relaciona Remédios como A cloroquina Ou o kit covid Como a solução para a cidade Como apontou nesta matéria O próprio Prefeito Alexandre Martins Disse que não A cidade não usa cloroquina A qual se referiu Como porcaria no texto A terceira informação errada É a que aponta Que a situação de Búzios Se deve a suspensão Do lockdown Pela justiça Em dezembro do ano passado Mesmo com o lockdown Suspenso Assim como em Manaus Que virou um caos em janeiro A Prefeitura Manteve medidas rígidas De isolamento social E barreiras de controle Ou seja Não liberou geral Resumo Nem Búzios E os casos De Covid-19 Nem usa cloroquina Tampouco Acabou com todas As restrições De isolamento social O texto que circula online Interpreta de forma errada Ações da Prefeitura local Contra a doença O Hospital do Câncer Pede para você Repassar foto de flores Porque a cada 10 pessoas Eles ganham 1 euro O Hospital do Câncer Está fazendo um apelo Repasse a foto de flores A cada 10 pessoas Que repassarem a imagem A instituição Vai ganhar a duração de 1 euro Para poder ajudar Que a internet É um posto de boas intenções Ninguém pode negar O que também Não podemos refutar É o fato De que Há muita gente Que se aproveita Dessas boas intenções Para lançar mão De informações falsas Na história de hoje O cenário da balela É o Hospital do Câncer E o instrumento É uma foto De algumas flores De acordo com Um curto texto Que está circulando por aí O Hospital do Câncer Vai ganhar 1 euro Por cada vez que 10 pessoas Repassarem imagens Das flores para seus contatos Não sabemos Se no WhatsApp Facebook Instagram E outra rede social O Hospital do Câncer Está pedindo Para repassar essas flores Porque a cada 10 pessoas Que repassar Eles ganham 1 euro Para ajudar Diz a mensagem O Hospital do Câncer Pede para repassar flores Porque a cada 10 pessoas Eles ganham 1 euro Pelo que vimos Muita gente obedeceu E esse ponto ficou A compartilhar A informação por aí Mas será mesmo Que procede A informação que aponta Que o Hospital do Câncer Vai ganhar tal doação Por causa da falta de repassar A resposta é No Calma aí Que a gente explica Tudo para vocês A mensagem em si Nos faz ficar muito desconfiados Para começar Ela nem fala Nas circunstâncias A doação Ou mesmo Qual o Hospital do Câncer Ganharia a doação Ou seja O cara até é pago Além disso Ela é apelativa E mexe com os sentimentos Das pessoas Ou seja É alarmista Pede compartilhamento E não sinta Fãs confiadas Ou seja Quase todas as características De um boato Online Vale dizer Que esse tipo de história Repasse Para ajudar Pessoas Ou instituição É mais do que Manjada na internet Não foram poucas As vezes Que desmentidas Ocasiões Em que Fotos De crianças Doentes Tinham o tal Pedido de compartilhamento Vale até ler esse artigo Para você perceber O quão sem noção É esse tipo de boato No vídeo Temos um exemplo Na matéria Do Hospital do Câncer Do boato.org Assim como explicamos Nos tantos Outros casos citados Alguns motivos Que fazem esse tipo De texto ser fake Número Não há como controlar O quão compartilhado É uma mensagem No WhatsApp Porque as mensagens São criptografadas Dois Trata-se de um tipo De marketing Que não faz muito sentido Porque está incentivando A prática de spam Mesmo com tudo isso Resolvemos procurar Pela tal história De repasse De fotos de flores Por doação Como é de se imaginar Nada encontramos Além da tal corrente No WhatsApp E Facebook Não precisa dizer Mais nada Resumindo A história Que aponta Que o Hospital do Câncer Vai ganhar 1 euro Por cada vez Que uma foto De algumas flores For repassada É falsa Não passa demais Uma corrente falsa Que insiste Em se aproveitar A boa vontade De algumas pessoas Para viralizar na web Cortella Escreve texto Tu vai andando Com a tua chica de café O filósofo Mauro Sérgio Cortella Escreveu texto Sobre o sacoge da vida Que começa com a frase Tu vais andando Com a tua chica de café O ano de 2021 chegou E com ele Muitas pessoas Renovaram Mas pensa em um ano melhor Até porque Se for pior do que 2020 Em meio a isso Está circulando na internet Um texto Que vê o lado positivo Dos sacodes da vida E está sendo atribuído Ao filósofo Mauro Sérgio Cortella O texto Começa com uma analogia Com uma chica de café Derrubada Depois disso Aponta que a vida Vai derrubar O que você tiver na chica E que isso Ajuda a mostrar O que existe No seu interior Confira o texto Que circula online Por mais Sérgio Cortella Tu vais andando Com a tua chica de café E de repente Alguém te empurra Fazendo com que Tu derrames café Por todo lado Por que tu derramaste o café? Por que alguém me empurrou? Resposta errada Derramaste o café Porque tu tinhas café na caneca Se tu tivesse chá Tu terias derramado chá O que tu tiveres na chica É o que vai se derramar Portanto Quando a vida te sacode O que tiveres dentro de ti Tu vais derramar Tu podes ir pela vida Fingindo que a tua caneca É cheia de virtudes Mas quando a vida te empurrar Tu vais derramar O que na verdade Existe no teu interior Sempre que sai a verdade A luz Então Terás que perguntar A si mesmo O que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil O que eu vou derramar? Alegria Agradecimento Paz Bondade Humildade Ou raiva Amargura Palavras Ou reações Tu escolhes Agora Trabalhe em encher A tua caneca Com gratidão Perdão Alegria Palavras positivas E amáveis Generosidade E amor Para os outros O que estiver na tua caneca Tu és o responsável E olha o que a vida sacode Às vezes sacode forte Sacode mais vezes Do que podemos imaginar Cortella escreveu o texto Tu vai andando Com a tua xícara de café A tal mensagem de esperança Ou seja lá o que for Se espalhou em muitas Timelines de redes sociais Afora E em grupos no WhatsApp Não vamos entrar no mérito Da qualidade do texto Mas temos que falar uma coisa A mensagem em questão Não foi escrita pelo filósofo Mário Sérgio Cortella O histórico desse tipo de fake news Já nos deixa desconfiados Não é difícil ver textos Só somente atribuídos A pessoas famosas Só com a assinatura de Cortella Já desmentimos dois textos Um deles falava Sobre atirar a primeira pedra Defendendo Bolsonaro Das críticas pelos erros Da panda Emia Outro falava sobre Lula O criticando Após a declaração de Palotti Ou Palossa Como que Assim como em outros casos O texto do café Surgiu anônimo na internet Vimos versões de 2017 Para apenas recentemente Ser atribuído a Mário Sérgio Cortella E posteriormente finalizar A prova disso Está na própria página oficial Do filósofo no texto No dia 31 de dezembro de 2020 Ele publicou a seguinte mensagem Circo Circo nas redes Um texto Sobre Tu vais andando Com a tua chica de café E etc Como se fosse De minha autoria Não é Márcio Cortella Não Mais Sérgio Mais Sérgio Cortella Ou seja Além de não encontrarmos Ou seja Além de não encontrarmos O texto Em questões Nos perfis oficiais dele Achamos desmentido Resumindo A história que aponta Que o filósofo Mais Sérgio Cortella Escreveu um texto Falando sobre Sacose da vida E que começa com Tu vai andando Com a tua chica de café É falsa Não postas mais Um texto Falsamente atribuído A um famoso Que viralizou na internet Tornados Assustam em estrada argentina Mas fenômeno Na verdade Série de nuvem de mosquitos Os motoristas Que estavam trafegando Nesta semana Pela Rota 74 Que conecta General Juan Madariaga Ao baunilhário de Pinamar Na província de Buenos Aires Na Argentina Tomaram um susto Ao se deparar Com incomuns Tornados A frente Porém O fenômeno Não era exatamente climático Mas uma série De nuvens de mosquitos Em forma de tornado As nuvens de mosquitos paralelas Foram formadas Após uma tempestade Que atingiu a província Aliada A altas temperaturas Na região Contou o jornal argentino La Nacion Cada vez fica maior Nunca vi nada assim Na minha vida Disse uma motorista Ao registrar O episódio em vídeo Federico Barone Diretor de zoonose De Pinamar Disse ao site Pinamar 24 Que os recentes Tornados de insetos São semelhantes A um visto Em janeiro Na região Os insetos Declarou Ele Devem ir embora Em sete dias Eles não são da espécie Que transmite a dengue Salientou Mas Aedes Albifaciatus Que são Mais comuns Em áreas roais E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio De notícias Até o fim Marido Muito ciumento O marido Muito ciumento Acompanha A sua esposa Até o ginecologista Depois de alguns Longos minutos Ela sai do consultório Do médico O marido Mais do que depressa Pergunta Então Bem Ele perguntou Sobre sua vida Perguntou Acho que ele perguntou Dos seus seios É sim Perguntou E das coxas E do mundão E do mundão Ele perguntou Ah não De você Ele não quis saber nada E com essa E com essa Eu vou embora Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O jornal André Mourinho Edição De segunda-feira Primeiro de março De 2021 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De amanhã Terça-feira Dia 2 de março De 2021 Se Deus quiser Os anjos Tenham permitido Ah e com O resultado Do jogo de domingo Entre Do primeiro jogo Da copa Da final Da copa do Brasil Entre Palmeiras e Grêmio Se Deus quiser Os anjos Tenham permitido Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor de era De vocês Abençoadas e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Ah papai Nós não somos Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma